Eu vou traduzir mil vezes os mobs do Minecraft. E eu vou ter que fazer eles com o resultado que vier. Vamos começar a traduzir o mil vezes o Husky. E traduzindo, o resultado foi boneco. Então esse Husky aqui vai virar o boneco do My Friendly Neighborhood. Vamos começar pintando uns detalhes da roupa dele. Agora aqui embaixo a gente vai pintar a calça. E eu não posso esquecer de colocar o sapato. Depois só vai faltar fazer a cabeça. Primeiro eu vou subir um pouco ela. Depois embaixo eu puxo um pescoço. Aí eu pinto toda a cabeça de amarelo. Depois eu vou cortar essa cabeça na metade. Aí eu vou duplicar e puxar uma outra parte aqui embaixo. Aí essa parte de baixo vai virar o bocão dele. Aí aqui na cabeça a gente puxa os olhos. No meio dos olhos eu puxo o narigão dele. Depois é só pintar alguns detalhes. E aí pra finalizar é só colocar o cabelo dele aqui na cabeça. E depois os detalhes do nosso boneco ficou assim. Uou, que isso? Onde eu tô? Ai, que lugar é esse? Caraca, eu tô no meio do nada. Que construção é essa, cara? Pera, é um cinema? Não, não é um cinema. Tem umas cadeiras, mas não tem nenhuma tela de cinema lá na frente. Pera, esse daqui tá mais pra um teatro. É, eu acho que é. Isso daqui é um palco de teatro. Mas não tem ninguém apresentando nenhuma peça. Como assim? Cadê os atores e atrizes fazendo papel de alguma coisa? Sei lá. Eu não sei nem que teatro é esse. Qual será a história que eles estão tentando contar? Eu não sei, cara. Isso daqui parece estar abandonado há muito tempo. Já que não tem ninguém aqui, eu acho que não tem problema a gente entrar nos bastidores pra dar uma investigada. Ok, e aqui por enquanto não tem nada. Tá, essa passagem aqui é bem suspeita. Essa é uma passagem que passa por trás do palco. Provavelmente os atores passam por aqui. Eita, tem umas salas aqui. Ah, tá. Deve ser os camarins. Aqui tem um camarim, não tem ninguém. Oi, oi. Não tem ninguém aqui. Esse camarim aqui tem um asterisco. Eu acho que ele tá fechado. É, tá bloqueado. Não tem como entrar. Mas tem um outro. Só que pera, eu acho que esse daqui não tá bloqueado. Eu vi alguma coisa se mexendo lá dentro. Eu vi alguma coisa se mexer. Caraca, tem alguma coisa ali. Tá se mexendo. Ai, caramba. Será que a gente abre? Tá, eu vou abrir. 3, 2, 1, 2... Que isso? Ah! Que? Meu Deus. Meu Deus. Não, não, não. Tô brincando. Pera aí, pera aí. Que bicho é esse? My friendly nade, boy. Que bicho é esse, cara? Oh, não. Onde que eu spawnei? Ah, cara, eu vou ficar embaixo do palco preso pra sempre. Eu não acredito. E eu nem sei o que era aquilo. Era tipo um boneco, um fantoche, sei lá. E ele conseguiu me derrotar. Ele era muito forte. Vamos ver agora mil vezes o golem de ferro. E traduzindo, o resultado foi cabelo. Então vai sair um golem aqui e vai virar Harry Mary do Garden 4. Primeiro eu vou tirar esse nariz e essa parte de baixo da barriga dele. Aí a parte de cima da barriga eu vou amassar e depois esticar ela aqui pra baixo. Essa perna aqui eu vou diminuir e deixar ela um pouco mais fina. Depois é só a gente pintar tudo de rosa. Agora eu vou diminuir o tamanho desse braço. E aí aqui na ponta eu encaixo a mão. Aí é só duplicar e bora agora fazer a cabeça dela. Primeiro eu vou amassar esse arongole, depois esticar pro lado. Aí a gente pinta tudo. Aí aqui no rosto a gente puxa os olhos e embaixo a boca. Em cima da cabeça a gente coloca aquele laço verde. Agora aqui em cima eu vou colocar aquele cabelo de cobra que ela tem. E não é só um cabelo não. Então eu vou sair duplicando essas cobras e espalhando pela cabeça. Agora que a gente já fez as cobras que ficam no cabelo, eu preciso fazer as cobras gigantes que ficam atrás. E depois de fazer uma cobra é só sair duplicando as outras cobras em volta do corpo. E depois dos detalhes a nossa Harry e Mary ficou assim. Ah não! Ah, é mapa de garden de novo! Eu acho que eu conheço essa fase. Não, eu não vou ficar aqui não. Eu vou embora. Vamos voltar porque a saída deve estar aqui pra trás. Nossa, o que que é isso? É tipo um parkour reverso. A gente tem que descer ao invés de subir. Tá, é bem de boas. Eu só não posso cair porque senão eu vou tomar muito dano. Beleza, pula aqui. Agora vem pra cá. Tá, só tem uma entrada e é essa azul. Então vamos entrar por aqui. Caraca, tem um corredor bem apertado. E é todo rosa. Eu não lembro dessa fase no garden. Mas tudo bem. Agora tá ficando verde. Tem uma parede e não dá pra ir. Só tem um lugar pra gente ir. É, essa porta tá fechada e tem só esse lugar. Tem alguém ali. Tem alguém ali. Eu vi alguém! Que que é isso? Ah! Vocês viram aquilo? Era tipo um Jumbo Joshi rosa com um monte de cobras na cabeça. Será que é tipo uma medusa do garden? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ficar olhando pra baixo. Eu não posso olhar pros olhos dela. Não olhem pros olhos das cobras da medusa. Não, não pode olhar. Não pode olhar, não pode olhar. Ó, eu tô olhando pra baixo. Se a gente olhar, a gente vai virar pedra. Não tem saída! Não! Como que eu saio? Eu tô travado! O quê? Eu congelei! Eu vi pedra! Harry Mary! Ah, eu não acredito nisso! Como que eu vou passar da fase dessa tal de Harry Mary? Não tem saída. Será que eu tenho... Ela me congelou. Ela me congelou aqui em cima. Agora eu tô preso. Não! Sai! Não! Ah, cara, eu tô preso pra sempre. Toda vez que eu descongelar, ela vai querer me atacar. Sai! Olha isso! Olha as cobras dela. Que bizarras! Não! É, é... Galera, eu acho que... Eu acho que eu não vou conseguir passar dessa fase, não. Provavelmente eu tenho que apertar alguma alavanca lá. Agora eu vou apertar! Não dá! É impossível! Vamos ver agora mil vezes o slime. E traduzindo mil vezes, o resultado é bola. Então esse slime aqui vai ter que virar uma bola. E na real, vai ser bem fácil transformar esse slime numa bola. A primeira coisa que eu vou fazer é tirar essa parte aqui de baixo. E esses olhos também. Eu só vou usar essa parte aqui de cima. Eu vou fazer uma bola de futebol. E como já tá num formato quadrado, é só a gente pintar ela. Então eu vou começar pintando tudo de branco. E aí depois é só fazer os detalhes pretos que a bola de futebol tem. Aí vai ficar mais ou menos assim. Aí é só repetir do outro lado. E aí no final nós vamos ter a nossa bola de futebol slime. E essa daqui foi bem fácil de fazer. Já estamos aqui no nosso estádio de futebol. E agora a gente precisa testar pra ver se a nossa bola slime funcionou. Já tô aqui com o nosso spawn de slime. Vamos colocar ele no chão e... Caraca! Olha que legal! Virou mesmo uma bola! Só que tem um problema. Essa bola fica pulando e andando. Tem como jogar futebol, só que é muito difícil. E... Ah, tem outro detalhe. Se você bater na bola, ele estoura. Então agora eu vou ensinar um método bem fácil de você transformar um slime em uma bola de verdade de Minecraft. A primeira coisa que você tem que fazer é deixar o slime parado. Então você vai dar esse comando aqui que tá aparecendo na tela. E aí o slime não vai mais se mexer. E o segundo comando é esse daqui. É pra bola não furar quando você bater nela. Agora se a gente for bater na bola, ela não vai estourar de jeito nenhum. Agora o último comando é pra você conseguir jogar a bola bem longe. E o comando é esse daqui. E se você quiser aumentar a sua força, é só alterar esse número aqui que eu tô alterando. Eu acho que eu vou colocar força 3. Vamos ver se vai ficar bom. E esse comando vai me dar um graveto. E toda vez que eu bato no slime, olha isso! Ele vai muito mais longe. Eu posso fazer um graveto com uma força maior. Agora eu coloquei 4. Vamos ver se ele vai mais longe ainda. Olha que legal! É muito legal porque você pode jogar futebol com seus amigos. E óbvio, você tem que ter criativo pra fazer isso. Agora eu coloquei no modo sobrevivência e eu tô com o meu graveto força 5. Eu vou chutar a bola e... Eu errei. Eu errei o gol! Quer saber? Agora eu vou colocar o máximo de força. 255! Agora eu vou tentar acertar o gol lá na frente. 1, 2, 3 e... Vai! É... Será que eu acertei? Eu acho que a bola estourou. Eu não sei. É, galera. Nenhum sinal de bola aqui. É... Recomendo você diminuir a força do seu chique. Porque senão você vai fazer a sua bola ir lá pro vizinho. Vamos ver agora o afogado. E traduzindo mil vezes, o resultado é pirata. Então esse afogado aqui vai ter que virar um pirata. Agora eu vou começar a fazer a perna dele. Eu vou fazer uma das pernas dele ser uma perna de pau. Então eu vou deixar bem fino. E aí depois em cima eu vou encaixar uma base. Aí é só a gente pintar tudo. E agora eu vou precisar arrumar a roupa desse afogado. Porque o nosso pirata não vai ser um pirata zumbi. Aqui embaixo eu vou colocar uma bota. Aí aqui em cima a gente pinta certinho a roupa dele. Agora até vai faltar pintar essa cabeça. Aqui em cima da cabeça eu vou colocar uma bandana. E aí depois eu tenho que fazer o chapéu de pirata. É óbvio. E pra finalizar é óbvio que eu não posso esquecer de colocar a espada aqui na mão dele. E depois dos detalhes, o nosso afogado que virou pirata ficou assim. Que que é isso? Caraca! Onde eu tô? Pera, tem uns wood aqui. Mas eu acho que eu não tô no Velho West, não. Tem uma capivara. É, eu acho que não é o Velho West. Não tá parecendo o Velho West. Isso daqui tá parecendo outra coisa. E eu acho que é o que eu tô pensando. A gente tá numa ilha pirata. Eu não sabia que ilha piratas tinham até capivaras. Mas tudo bem, vamos explorar essa ilha e ver o que a gente pode fazer. Olha o tamanho desse navio! Cara, eu tive uma ideia. Será que a gente consegue entrar nesse navio e pegar ele pra gente? Eu não sei. Eu preciso achar um jeito de subir nesse navio. Tem até uma espada aqui. Agora sim, a gente tem uma espada de pirata. Mara que ela esteja forte. Como que a gente entra nesse navio? É por aqui? É. Ih, não tá dando pra entrar, não. É, a porta tá trancada. Eu vou ter que arranjar um jeito de entrar no navio. E eu acho que eu já sei um jeito. Eu vou quebrar essa madeira aqui do lado. Aí depois eu vou fazer um botão. É só colocar o botão aqui. E a gente abriu a porta. Tá, vamos ver se a gente consegue encontrar algum pirata aqui nesse navio. Ou não, né? Eu acho que os piratas vão ficar meio bravos. Peraí! Tem um pirata aqui. Tem um pirata aqui. Será que? Sai fora! Não, 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 não. Sai, 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 sai. Ai, caramba, caramba. Mais um. Não, não, não. Esse navio tá cheio de piratas. Tem mais um ali. Nossa! Ah, não, cara. Ai, caramba. É muito pirata. É muito pirata. Sai fora. Ah, oh. Eu vou ter que andar na prancha. Não, por favor, por favor. Tem tomarão. Não! Bora produzir agora um item. E vai ser o diamante. E traduzindo mil vezes, ficou real. Então eu vou deixar esse diamante aqui realista. Então pra deixar esse diamante realista, eu vou usar o Maia do Photoshop pra ver se dá certo. Então eu já selecionei o diamante. Agora é só digitar o que a gente quer que ele vire, que é um diamante. Agora vamos esperar carregar e ver o que vai sair no resultado. Ok, o resultado foi esse. É um diamante realmente na vida real. Ele não é azul igual o do Minecraft. Mas não tem problema não. É só a gente pintar e agora sim virou um diamante realista. Bora ver agora se funcionou o nosso diamante realista. Aqui no chão tem um monte daqueles diamantes que a gente fez. Olha isso, cara. Que da hora. Diamante na vida real. Então se o diamante fosse mais realista no Minecraft, ele seria tipo assim. Só que óbvio que não é só isso. Eu quero saber se dá pra fazer alguma armadura com esse diamante. Então vamos pegar um pouquinho de madeira. E aí na crafting table a gente tenta fazer uma armadura. Primeira calça. Eu tô vendo que ela tá diferente. Agora a gente faz o peitoral. E aí a gente já faz aqui a bota e o capacete tudo junto de uma vez. Vamos lá. E olha isso. Uma armadura completa de diamante realista. Eu quero ver como vai ficar no meu corpo. Uou! Olha isso, cara. Que da hora. Cara, que doideira. Uma armadura realista de diamante. Mas eu confesso pra vocês que eu prefiro a armadura do Minecraft mesmo. Essa daqui é muito feia. Ainda bem que o diamante não é muito realista no Minecraft, não. Vamos traduzir agora o Ghast. E traduzindo mil vezes, ficou sol. Então esse Ghast aqui vai ter que virar o sol. Essa é a coisa mais aleatória que eu vou fazer no Minecraft. Mas tudo bem. Vamos tirar primeiro os tentáculos do Ghast. Pra gente deixar esse negócio um pouco mais difícil. Eu vou fazer um sol redondo. Então primeiro eu amasso a cabeça do Ghast. Aí depois eu vou fazer ela virar um retângulo, assim. Agora é só a gente ir duplicando e girando. Até ficar uma forma circular perfeita. E pronto, já fizemos o círculo de Ghast. E aí é só a gente pintar ele de amarelo, óbvio. Aí aqui no meio eu vou deixar cada vez mais claro. E os cantos mais escuros. Até que ficou bonitinho o nosso sol. Só que eu acho que tá faltando uma coisa nele. Que é um sorriso bem grandão no meio. E a última coisa que falta fazer é esses raiozinhos solares saindo aqui. Como se fosse aqueles desenhos de criança. E no final o nosso Ghast, que virou um sol, ficou assim. Bora lá ver se o nosso Ghast funcionou. Aqui na frente tem o nosso portalzinho. E é só a gente entrar. E aí depois a gente procura o Ghast aqui no Nether. Opa, acho que eu já tô vendo. Olha ele ali, cara. Que doideira. Olha que legal os raios de sol girando. E peraí, o que é isso? A bola de fogo tá toda bugada. Ai, caramba. Cara, ficou muito legal o efeito. Será que a gente consegue explodir o sol? Peraí, peraí. Deixa eu tentar acertar vocês de volta. Caraca, tem muito Ghast. Cara, é muito difícil acertar esses Ghast. Vem aqui. Ai, não. Vamos lá, vamos lá. Eu quero explodir o sol. Consegui. Eu explodi o sol. Isso não faz nenhum sentido. Mas eu gostei pra caramba do nosso Ghast diferenciado. Agora eu quero ver todo mundo comentando aí embaixo. Qual foi a tradução que você mais gostou aqui do vídeo? Se você gostou, já sabe. Deixa o like e se inscreve no canal. A gente vai indo. Até a próxima e tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.